Bom dia, meus amores! Gente, eu não sei o que está acontecendo com esse fogo aqui dessa frente grandona Ela está dando um sopro assim, um barulho Ó, sabe o que é isso aqui? Eu vou fazer aqui, com o almoço hoje Um ferrinho em pedacinho de novo, porque eu fiz a metade outro dia E hoje estou fazendo a outra metade Aí eu tirei o torresminho, um pouquinho de torresminho, deu bastante gordura Mas é bom fazer carne de porco um pouquinho a mais de gordura Mesmo que depois você escorra, é bom você fazer Então eu estou derretendo esse tocinho do próprio carne de porco A gordurinha, para ali fazer essa carne Essa carne está linda aqui, já temperada Já está um tempão temperada, eu piquei o pernil todo pequenininho Gente, é uma delícia você cortar nesse pedaço e fazer o pernil Fica bem cozidinha a sua carne Pega o tempero melhor Aqui eu estou cozinhando feijão hoje E aqui eu estou cozinhando uns pedacinhos de aipim Para o nosso almoço hoje Então eu quero aproveitar essa gordurinha de porco aqui Que é da gordurinha da própria carne de porco que eu separei Para mim fazer ela vai ficar melhor ainda Está até sem sal Aí eu vou provar esse pedacinho Eu vou deixar esse torresminho separado Que só engosta Então eu vou deixar para ele Eu que não vou comer esse torresminho Porque tem pele aqui Aí fica essa quebração de dente Deus me livre, dentista é caro E eu sou mestre para quebrar esses dentes aqui Esses dentes, meu Aí eu vou tirar esse torresminho aqui Eu não como isso não Eu dei uma pontinha pequenininha só É só um pinguinho de torresminho Mas olha o gordureiro que deu Olha a gorduraiada que deu Pronto, agora eu vou refogar Minha carne de porco Quero testar também que a ceipinha é bom Por isso que eu vou ter que cozinhar uns pedaços Eu guardei para fazer uma receita Mas eu desci os pedaços Mais bonito lá congelado E peguei Vou aumentar aqui Separei uns pedacinhos para a gente testar Para a gente ver se é bom Inclusive eu não posso deixar nem muito tempo no fogo Se não quando eu tirar já desmoçou o pernil Bom, essa carne de porco vai ficar aí Vai ficar sendo refogada aí para ela cozinhar Quando ela cozinha com a própria água aí Que ela fica gostosa mesmo Porque a carne ela dá um suor e dá a própria água dela Quando você cozinha Qualquer carne não precisa colocar água A carne fica uma delícia, gente Então, eu vou deixar ela aí refogar Refogar bem Depois que eu... Na hora que ela der a água eu abafo aqui Porque quando ela seca eu refogo mesmo O aipim eu vou desligar Porque eu tenho medo dele ser bom demais e desmanchar Agora eu vou ter uma noção se ele é bom ou não Desliguei Vou abrir a panela E eu já tenho arroz para o almoço Eu vou colocar uma cenoura Eu vou dar um jeito nesse arroz com cenoura Eu vou aproveitar esse arroz E hoje não vou fazer arroz não Tem ali Se eu precisar de fazer Eu faço um pouquinho para a janta para o Tonho Mas eu... Hoje tem arroz e ontem Eu levantei o fino da panela de pressão Que está com cheiro de aipim do bom Mas vamos ver, né? Se é bom mesmo Meu Deus! O aipim é tão bom Que quase que eu perco o aipim aí Desmanchando A panela mal pegou a pressão Eu desliguei Porque falei Se for do bom Ele cozinha rápido O aipim praticamente desmanchando Quase que eu perco o aipim de tão bom Vou ter que escorrer Meu Deus! O aipim Nem começou a perder direito Na panela de pressão O aipim já estava desmanchando Meu pai E esse aipim Que eu estava com vontade de comer Meu Deus! Que comida que vai ficar hoje Esse aipim Ah, meu pai Comer com carne de porco Tem uns pedaços que estão meio amarelinhos Mas está desmanchando E a gente vai comer assim mesmo Muito bom Aí, ó Esse pedaço mais branco Então está desmanchando Meu Deus! Que delícia! Viu? Valeu a pena comprar o aipim Na beira da estrada Meu Deus! Olha que aipim Já vou começar a degustar já logo Provar esse pedaço Olha que delícia Gente, isso aqui Com cafezinha Ah, meu pai Que delícia! Meu Deus! Que vai ficar nosso almoço Hum! Meu maridão vai amar Que estou fazendo Feijão fresquinho Aquele arroz Vou depois Bora mesmo Vou dar um jeito Nesse arroz Meu Deus do céu Que aipim bom Dá vontade de comer Só aipim Com essa carninha de porco Ele só cozido assim mesmo Mas aquele aqui frito aipim Aí acaba com aipim Que é que fazer aipim frito Eu adoro aipim Desse jeito que está aqui O tonho Desse jeito Aqui só gosta dele Com café Eu prefiro aipim Cozido assim Do que aipim Frito Eu adoro dele assim E vocês? Meu amor Gosta assim? Hum! Muito bom! Comida hoje está prometendo Ser um espetáculo Igual esse dia Eu fiz carne de porco Picadinha também A comida está de uma delícia Muito deliciosa mesmo Com aquela mostarda Lembra? Maravilha! Eu vou tapar Essa panela aqui Porque com esse bafô aqui Nada, nada A carne ao mesmo tempo Que está refogando Ela está cozinhando Tem bastante limão Nesse tempero aí Delícia Olha só A gente tapa Lá a guardinha chega Ó Mas não vai ter jeito não O aipim aqui em casa Vai ter que ser frito Eu vou botar um pouco De manteiga Um pouquinho Na frigideira E passar Para dourar o aipim Porque se o tonho Ele não come Ele gosta assim Com café Mas na comida Tem que ser frito Não adianta Está tão cozido Que ele grudou Até no prato O prato Que eu ia de Só deslizar aqui dentro Não dá para deslizar Tão cozido Aqui está Então lá vai E ela emprasta Quero ver se eu frito De uma vez só Nessa frigideira Ou até porque Eu não fiz muito aipim Esse aipim de lá É maravilhoso Lá da beira da estrada Viu Quando eu voltar lá Eu já volto preparada Já compro mais Para congelar Para a gente ter Bom aipim Para a gente fazer Nossas receitas Porque por aqui Os aipim Que eu comprei É tudo duro Você não acha um aipim bom Então é uma delícia Você comer aipim bom Né? Pronto Tirar esse prato Para a gente Daqui a pouco A gente está arrumando Nosso arroz Cenoura Deixa a carne E cozinhando Daí a pouco Que eu vou abrir O feijão Para a gente ver Com isso Eu vou adorando O oipim Vai ficar assim Olha que beleza Está ótimo Está ótimo assim Com essa carne de porco Agora eu vou ralar a cenoura E abrir já o feijão Que eu já desliguei Vou temperar o feijão também O arroz Eu vou fazer um temperinho Bem simples aqui Eu vou botar um pouquinho De azeite aqui Que ele já tem óleo E não precisa botar Um monte de óleo também Porque azeite Não deixa de ser um óleo Aí vou botar uma cebola Nem alho eu vou botar Porque esse arroz Já foi feito com alho Como eu vou botar a cenoura Aqui Eu botei meio caldinho Magi aqui Enquanto essa cebola frita Aqui Só para dar uma temperada De leve nessa cenoura Que ela entra A cenoura entrando Ela já tira mais um pouco Do tempero do arroz Né Às vezes eu costumo Botar cenoura crua No arroz quente só Então aqui não precisa Fazer grande coisa Que não O arroz já fez uma delícia Eu valei uma cenoura só Já tem já Que que era o feijão Que já está na hora Quase do tom Chegar para almoçar Só esse pouquinho de azeite aqui E esse meio caldo magi aqui Já dá um sabor e tanto Já dá uma diferença no arroz Não precisa botar nem tempero verde nisso não Vou botar só mesmo E esse arroz E esse arroz dormido aqui O arroz quando fica parado Ele sempre dá uma emboladinha Agora eu boto esse arroz Mexo Não deixa nem cenoura cozinhar O arroz fica gostoso Bem que ela vai murchar um pouquinho Que eu tenho que aquecer esse arroz Fica super diferente Pronto Agora é só temperar o feijão Gente Eu vou mexer isso aqui direitinho Só temperar o feijão Deixar esse arroz Esquentar bem Desfazendo essas pelotinhas Ó Tá vendo Meu amor O prato do Tom já estava gozado Porque ele já revirou aí Mas tá gostoso amor Tá gostoso dessa comida Ó o olhinho dele O olhinho dele pegou uma bilha Uma bilha azul Tá comendo agora aí Fiz suco de uva O suco tá meio ralo Porque tá acabando Não mandei um pouco de água Aí pra quando não come sem suco Aí vem agora Agora eu vou arrumar meu prato Pra vocês verem Aí eu já falei com ele Que eu vou dar uma carreira Nesses gatos Porque o Tom bota mal costume É só ele sentar pra comer E o Beethoven já tá na espreita E a pretinha já tá aqui E o Tom pega Vai pegando carne do prato Vai jogando no chão pra eles Aí Tá assim ó Eu falei que eu vou dar uma carreira Nesse tirar esse costume Vou lá arrumar meu prato Aí meus amor Passei rapidinho Pra mostrar o prato Pra vocês aqui Porque eu quero postar lá no Instagram Olha aí que gotojo Que papá gotojo é esse Beijo pra vocês aí meus amor Um ótimo almoço Ou um ótimo jantar Tchau 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 Tchau